E aí galera, tamo aqui na esplanada dos ministérios e eu vou entrar aqui naquele prédio ali ó, tá vendo? Aquele ali é o STF, lá tá ocorrendo o julgamento sobre o aborto de feto anencefalo e eu vou participar, vou tentar assistir hoje a segunda parte do julgamento e chegando em casa eu vou traçar uns comentários sobre isso, eu espero que gostem. Depois de duas horas de espera eles vão abrir aqui e eu vou ser o primeiro a entrar pra assistir o julgamento do aborto de anencefalo. Bom, até logo. Oi, tudo bom? Boa tarde. Bom, eu vou me sentar bem aqui porque eu cheguei bem no começo, sou a primeira pessoa a entrar e o plenário está vazio, como vocês podem ver. Esse aqui é o STF, aquele é o símbolo, vocês podem ver esse é o símbolo que recai aquela discussão polêmica. Lembrando mais uma vez que eu não vou poder filmar enquanto estiver ocorrendo a sessão. Bom, até logo. Eu disse que não ia fazer mais vídeo que ia me preocupar com a minha faculdade, mas esse vídeo aqui não pode esperar. Eu fui no segundo dia da votação do STF sobre o aborto do feto anencefalo. A questão do aborto de anencefalo já está vencida e eu vou falar disso aqui muito rápido. Só o cristão xiita pode achar que não pode fazer aborto de anencefalo. Por quê? O que significa abortar? Interromper. Algumas pessoas entendem aborto como interrupção da vida. Se o feto anencefalo está fadado a não ter uma vida, a simplesmente no máximo nascer e ter uma parada cardiorrespiratória em instantes, isso não é vida. Então não há interrupção da vida, há interrupção da gestação. Bem simples, né? A questão um pouco mais complexa é a questão do aborto em si, que entra a pergunta, onde inicia-se a vida? A vida inicia-se com a fecundação, após tantos dias da fecundação, ou o quê? O foco polêmico da questão é dizer, em que momento inicia-se a vida? A partir do momento que iniciou-se a vida, tem que ser proibido o aborto, porque aí você está matando um feto que teria uma vida. E aí eu não vou entrar nessa discussão, pelo menos não nesse vídeo, porque eu tenho que estudar um pouco de biologia para falar sobre isso. O que está me incomodando muito foi o voto do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Uai, mas ele votou a favor da descriminalização do aborto de anencefalo. É, mas ele fez uma coisa muito pior. Ele fez um pronunciamento em defesa da participação de entidades religiosas em questões públicas de saúde, por exemplo. Dizendo que isso não fere o Estado laico. E aí, sabe o que ele fez? Aplicou a falácia do declive escorregadio. Todo mundo sabe, ou deveria saber, inclusive o excelentíssimo ministro, que as escolas públicas são entidades estatais. Todo mundo sabe também, ou deveria saber, que o pai é obrigado a colocar o filho na escola. Se não tiver dinheiro, será disponibilizado para ele uma escola pública. Ou seja, em certos casos, crianças são obrigadas a ir para escolas públicas. E o Gilmar Mendes criticou aqueles que dizem que temos que tirar das escolas públicas os crucifixos. Chamando esse tipo de gente de faniquitos anticlericais. E em seguida cometeu a tal falácia do declive escorregadio. Talvez daqui a pouco tenhamos a supressão do Natal do nosso calendário. Ou a revisão do calendário gregoriano. Ou então daqui a pouco vão querer demolir o Cristo Redentor. E com essa declaração humorística, o excelentíssimo ministro arrancou risadas de quem estava assistindo no plenário. Qual a diferença entre crucifixos dentro de uma escola pública, um calendário feito por um papa, um feriado, e a demolição de uma obra de arte exposta ao público? A diferença é que a escola pública é do Estado. E o Estado é laico, e não a sociedade. O Estado não pode dar preferências para uma religião específica. Colocar um símbolo cristão dentro de uma instituição pública, fere sim a laicidade. Datavênia, excelentíssimo ministro. Agora, se uma escola particular, se quiser colocar 30 cruzes lá, se quiser dar aula de ensino religioso dentro da escola particular, aí é problema de quem contratar a escola particular. Ah, eu acho uma violência doutrinar uma criança. Mas, temos sim que permitir que um pai o faça. Só que na escola pública, não. O calendário é funcional. E é cômico o excelentíssimo ministro falar de demolição do Cristo Redentor? É realmente muito engraçado. Porque, segundo a tribuna.com, da quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012, evangélicos protestam contra a instalação de estátuas de Emanjá. E aí vem essa foto aí. Não somos contra a liberdade de culto. Somos contra a institucionalidade de estátuas. E eu sou tão liberal, tão liberal, tão liberal, que eu acho que esses idiotas têm o direito de ser idiotas. Se mobilizando para expressar a opinião preconceituosa que eles têm, que não pode instalar uma Emanjá na praia, ainda que seja uma iniciativa particular. Eles podem xilicar o quanto que eles quiserem, mas se o cara vai colocar uma obra de arte que representa a cultura daquele povo na praia com o dinheiro dele, isso deve ser permitido. Mas uma análise mais profunda tem que ser feita se isso não acabar virando casa da mãe Joana. Mas isso já é outro detalhe. Essa movimentação toda aí foi por causa de uma estátua. Então, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, a movimentação que está acontecendo não é para banir o cristianismo da sociedade, de forma alguma, mas sim para tirar a preferência cristã de dentro das entidades públicas. Essa é a questão. E se nenhum ministro do Supremo consegue entender isso, parece que ainda temos muito caminho para percorrer. Paz para todos. Alguém, por favor, me explica por que a gente tem uma catedral na esplanada dos ministérios. Fica a pergunta aí para vocês refletirem.